Vamos supor que você fez uma compra e o total deu R$ 33,75. Você pegou o dinheiro, você pegou R$ 50,00 e entregou para a pessoa. Qual que vai ser o seu troco? Neste vídeo eu vou explicar como você pode calcular o troco facilmente com o cálculo mental. Eu sou o professor Demóclis Rocha, se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, uma das técnicas mais simples é completar o menor valor até obter o maior valor. Veja só, o menor valor é R$ 33,75, que é o total das compras. Você pagou com R$ 50,00, então a gente vai completar o menor valor até obter o maior valor. Aí a gente vai ver o total do troco. Veja só, partindo de R$ 33,75, vamos fazer continha de mais. Continha de mais é mais fácil, não é professor? Exatamente. Se você adicionar R$ 0,25, partindo de R$ 33,75, adicionando R$ 0,25, você chega a R$ 34,00. Na verdade, R$ 34,00 fechadinho. Agora, partindo de R$ 34,00 e adicionando R$ 6,00, você chega a R$ 40,00. E partindo de R$ 40,00, a gente quer chegar em R$ 50,00. Então, basta adicionar mais R$ 10,00, que aí você chega a R$ 50,00. E aí, qual é o valor do troco, professor? Basta somar aqui, 10 mais 6, 16, mais R$ 0,25, R$ 16,00 e R$ 0,25, é o valor do troco fácil e rápido. O mais legal é que, se você for o caixa do supermercado, você pode fazer todo esse processo com dinheiro, com dinheiro mesmo. Como assim, professor? Você entrega R$ 0,25 ao cliente, aí você diz, completei para R$ 34,00. Você entrega mais R$ 6,00 ao cliente, completei para R$ 40,00. Você entrega R$ 10,00 ao cliente, completei para R$ 50,00. Então, você já entregou o troco para a pessoa, R$ 16,25. Fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Se esse vídeo te ajudou, no seu comentário, deixa lá uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver, gente. Fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus